Ingressou no Instituto de Odivelas em 1956, professora catedrática desde 1979 na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, onde lecionou disciplinas de Química Orgânica, incluindo Química de Produtos Naturais e onde orientou várias gerações de doutorandos e mestrandos. Nesta faculdade foi Presidente do Conselho Científico. Presidiu a Divisão de Química Orgânica da Sociedade Portuguesa de Química e a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas. Foi também membro do Conselho de Administração da Plataforma Europeia de Mulheres Cientistas, com sede em Bruxelas. Publicou vários livros para o ensino da Química, patentes e inúmeros trabalhos científicos. Pela sua capacidade de entrega, competência e dedicação, recebe o Prémio Municipal Beatriz Anjo 2019, Ana Maria Lobo.